Se liga na playlist do momento que, meu irmão, hoje eu só vou te apresentar a coisa foda. A primeira banda que eu vou apresentar pra vocês é a Canduras. Pra você que gosta aí de Maglore, Thuyo, Os Hermanos e afins, você vai pirar no som deles. Eles estão desde 2016 na cena, a banda é paulistana, e faz um indie à brasileira, combinando lá do alternativo as letras acessíveis que falam de assuntos comuns do cotidiano, regadas, a um que é de reflexão e sentimentalismo sobre diversos tipos de assuntos. Cara, eu vou falar pra vocês, e as letras da banda realmente é um baita diferencial deles. Eles fazem músicas lindas e é cada letra assim, mano, uma melhor que a outra, mano. Sério, é foda as letras. O grupo tem dois EPs, o Caminhar e Seus Planos, e esse último lançado pela Cavaca Records, que aposta em bandas emergentes da cena independente brasileira. Os primeiros trabalhos mostram a qualidade técnica, estilo Despojado da Canduras, Mas agora temos uma novidade. Cara, esse disco tá foda. O primeiro disco cheio, o Dístico, chegou agora dia 10 de abril. Diferente do que foi trabalhado nos primeiros EPs, a Canduras investe em um novo conceito e inova com a adição de sintetizadores, teclado, aliado também a instrumentos de sopro, que, mano, dá um grau na parada, que assim, já eram utilizados nos trabalhos anteriores. Vamos dizer assim, fazendo um som mais multifazetado, que trabalha referências do indie internacional e nacional pra criar um estilo próprio mais apegado a brasilidades. A sonoridade indie da Canduras no álbum soa mais madura, foge da comodidade de temas e atrai diferentes tipos de público abordando questões do dia a dia a partir de outras perspectivas. É como se pegassem momentos simples e dessem um significado mais imponentes a eles, trazendo à tona sentimentos despertados por pequenas ações ou acontecimentos. A Canduras tá sempre bastante conectada com o contexto, explorando agora e trabalhando a transformação dos cenários ao longo do tempo, mas sempre com o pé no chão quando se trata de realidade e vivência. Pra você sentir o clima do novo trabalho, mano, se liga no single Faxina, que encaixa bastante com o momento de isolamento e quarentena que a gente tá vivendo agora. A música fala de realidade e relacionamento em uma nova realidade, trazendo à tona essa busca constante por mudanças e novas formas de enxergar o lado do outro. O cantor e baixista Stephen Brunner, mais conhecido como Thundercat, deixou muita gente emocionada com o seu novo álbum, Iris Warren Iris, lançado em abril. O Thundercat é conhecido por ter contribuído com a banda californiana Suicidal Tendencies na década de 90, por calaborações com o produtor Flying Lotus e pela incrível participação na produção do aclamado disco Tio Pimp e a Butterfly do nosso queridíssimo Kendrick Lamar. Ao longo da carreira lançou quatro álbuns, sendo o último Iris What It Is de 2020, que impressionou a crítica e agradou bastante os fãs. Durante quase todo o disco, Thundercat fala sobre o que sentiu quando perdeu o seu melhor amigo Mac Miller em 2018. Saudade, tensoridão, angústia, impotência e questionamentos existenciais rondaram a vida pessoal e profissional do Thundercat, que presta um tipo de homenagem póstuma ao amigo ao longo de 15 maravilhosas faixas. O processo de aceitar e sentir a dor, além das dúvidas sobre estar ou não sozinho nessa caminhada, foram combinados com as sensações de medo e insegurança que surgem após uma grande perda. Toda essa melancolia foi apresentada em forma de R&B, soul, funk e jazz. Se você gosta desses estilos, não deixa nem um pouco de escutar esse álbum. Demorou? Tem participações ilustres como a de Charles Gambino, Steve Lacey, Flying Lotus e Steve Arrington na faixa Black Qualls e do amigo, o Tyler Dolla Signs, junto ao Lil Bina, comovente Fair Chance, que enriquecem o álbum e agregam traços de otimismo e uma certa aceitação de nova realidade por parte do Thundercat. Musicalmente é bem leve, é simples de ouvir, o que diverge e ao mesmo tempo combina com as letras tristes e complexas, deixando o luto com uma coisa mais bonita que ruim. Todo ano você já pode esperar que no dia 3 de março tem um novo álbum do Jonga. O rapper de Belo Horizonte já se consagrou na história do Rap Nacional com seus ótimos discos e impressiona pela autenticidade, criatividade e principalmente pela verdade que tem nas rimas. Com Heresia em 2017, o Jonga chegou, mas foi o menino que queria ser Deus, né, de 2018, que colocou o nome dele realmente nos holofotes e lançou ele de vez na cena do hip-hop brasileiro. Pra quem já conhecia ele das batalhas lá de BH ou do grupo DVTribo, formado com outros integrantes do rap atual, como por exemplo, Rote Oreia, Clara Lima e o FBC, não é nenhuma surpresa você ver o Jonga deslanchando e alcançando cada vez mais público pelo todo o Brasil. Em 2019, ele lançou o Ladrão, se consolidando como um dos maiores artistas brasileiros da atualidade, mas é claro que ele não parou por aí. Chegou outro dia 3 de março e o Jonga provou mais uma vez que isso supera a cada disco. Histórias da minha área vem no estilo inconfundível dele, com novas rimas e novos rumos. Nesse álbum, o Jonga brinca ainda mais com as palavras, sempre relacionando com problemas da realidade social que literalmente rodeia Belo Horizonte. Tudo que o Jonga viveu e vive até hoje é retratado do seu ponto de vista, fazendo ele um contador de histórias ao longo das faixas que combinam crítica, reflexões e, como sempre, muito amor nas clássicas love songs. É um disco muito sólido e continua afirmando essa posição do Jonga como um destaque na rua, como ele mesmo fala, e como um destaque do rap nacional e da música nacional como um todo. Se você curte rap, mano, não mosca e vai escutar esse disco agora. Rapaziada, vou deixar os links aqui na descrição. Se você curtiu algum artista, mano, cola lá e comenta que você veio pela lei do Minuto Índio, fechou? Quero ver seu comentário lá, depois eu vou responder, fechou? Pra quem curte uma pegada mais introspectiva, tem que ouvir a Urgul. Se você não me segue lá nas redes sociais ou até no próprio Instagram do Minuto Índio, eu indiquei essa banda lá no Instagram do Minuto Índio, mano. Então não mosca, que eu faço várias indicações nos Instagrams aí, tanto no meu quanto no Minuto Índio. Então, mano, já segue em nós pra você não perder nada, fechou? O trio de Brighton, Inglaterra, começou tocando junto em casa e logo os integrantes foram ali construindo uma amizade que migrou ali pro estúdio. Com instrumentos marcantes, principalmente guitarra, violão e bateria. As letras ali são mais espojadas e eles têm um forte entrosamento musical. O Urgul traz o lado alternativo, aliado ao indie, com traços, assim, bem interessantes de showgays, assim. Cara, mano, nossa, eu pirei, mano. Eu conheci agora recentemente na KXP e é do caralho. Tudo combina em um som mais reflexivo, perfeito pras playlists de indie aí que você gosta de ouvir, quando você quer relaxar e se distrair. Eles já vinham lançando alguns singles e EPs nas plataformas independentes desde 2015, mas finalmente eles tiveram um álbum de estreia, o Stranger Today, em 2018, atraindo cada vez mais ouvintes, apesar de estarem bem atrelados à cena independente e serem pouco conhecidos. Mano, quase ninguém conhece os caras. Toda essa aura introspectiva é levada pro palco, onde fica mais claro o impacto das letras e também dos instrumentais na própria atitude dos integrantes. Você que curte Warpaint, Beach House, Winter e Corden Barner, com certeza você vai se apaixonar, velho. Puta, mano, é muito bom o Urgul, mano. Confere aí. Após sete anos sem lançar inéditas, o Perjan finalmente concluiu o seu novo disco, o Gigaton. Ele foi lançado em março e traz esse estilo inconfundível da banda, que combina esse grunge e traços do rock clássico, sempre abordando questões políticas e sociais. Dessa vez a gente teve tudo isso e uma certa inovação ali na sonoridade em algumas músicas, trazendo músicas mais dançantes e animadas, com uma pontinha ali, mano, de new wave e riffs ali dos anos 80. Essa nova sonoridade deixou os novos sons bem modernos e agregaram alguns conceitos trabalhados ali pela banda, como a destruição da natureza e a realidade política dos Estados Unidos e do mundo. A imponência do Adveder, aliada às melodias e arranjos instrumentais, bem produzidos, deixou o disco com cara de inovador, apesar de manter bastante do estilo já conhecido da banda. No geral, esse disco tem ótimos sons, assim, é um disco massa, e é uma boa opção pra quem tá afim de curtir ali mais um clássico do grunge de longa data, mano. Aconselho você a escutar esse disco aí, o Gigaton, que tá massa. E falando em crítica política e social, temos o maravilhoso disco do Kiko Dinucci, Rastilho, lançado agora em janeiro. O cantor, compositor, artista plástico e diretor se construiu idona a cena aqui de São Paulo, participando de bandas de rock e pós-punk desde a década de 90, ficando mais conhecido posteriormente, né, com o grupo MetaMetal, que é fudido, e é formado pela Jussara Marçal e o Thiago França. Com o MetaMetal, o Kiko Dinucci passou a explorar a diversidade de gêneros da música brasileira e a investir de forma mais incisiva nas sonoridades ligadas à cultura, religião e conflitos sociais. Nessa bagagem, temos o álbum MM3, ainda com o MetaMetal, que foi indicado ao Grammy Latino de 2017. Com o Rastilho, o Kiko traz um dos álbuns mais urgentes, assim, do cenário atual, rico em referências musicais nacionais e pontual ao traçar a realidade sociopolítica que a gente tá vivendo. Ele investe muito num bom violão e instrumentalidade essencialmente, assim, brasileira, com raízes africanas na percussão. O Kiko também pressiona na qualidade e na criatividade desse novo álbum, agregando bastante com sonoridades que percorrem, assim, mano, diversas regiões e raízes aqui do Brasil. Confere o trampo do Kiko Dinucci. Aconselho você a escutar a discografia dele, que é foda. Uma das novas queridinhas do indie pop é a Bia Badoubi, com uma voz incrível e estilo autêntico, né, que conquista qualquer jovem fã de 1975, Clare, o Billie Eilish. A Bia Badoubi combina lo-fi e bedroom pop com letras sentimentais e introspectivas. Ou seja, fudeu, você vai gostar. O talento dela é inegável, junto às referências artísticas peculiares, atrai bastante público adolescente que busca por novos conceitos e vozes na música. Um dos aspectos mais interessantes dela é que ela mora em Londres, mas nasceu nas Filipinas, fugindo um pouco do padrão estético, né, do mercado musical, o que agrega bastante no seu estilo e também no conceito. Apesar de ser bastante popular pelos clipes no YouTube, com apenas 19 anos, ela já lançou 4 EPs, sendo o último Space Cadet de 2019. Com um crescente sucesso, a Bia Badoubi assinou com a gravadora independente Dirty Hit, a mesma do 1975, e com isso promete lançar um novo álbum ainda em 2020. Então assim, ó, anota na agenda, faz a lição de casa e não esquece, tá? Mesmo com pouco tempo de carreira, ela já foi indicada a vários prêmios e ganhou o Radar Award 2020 da NMI, se consolidando como uma das artistas emergentes de maior promessa no mundo da música. Com tudo isso, já ficou claro que ela não pode ficar de fora da sua playlist, né? Então, não mostra. A gente indicou ela nos artistas que vão bombar em 2020. Então, clique no cardzinho pra você conhecer outros artistas também. Então é isso. Pra você gostar, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal. Não esquece de me seguir nas redes sociais e segue também o Instagram do Minuto Indie e de segunda, quarta e sexta, dezenove e trinta. Aquele beijo na bunda e tchau! Aquele beijo na bunda Aquele beijo na bunda e tchau! Aquele beijo na bunda